Onde você moraria? Tautália. Acho que é Austrália. Ou Itália. Será que a gente já não tá na Itália? Então esse vídeo a gente vai revelar onde a gente está. Se você pudesse morar em qualquer lugar do mundo, onde você moraria? Deixa um comentário com a gente. Não precisa ser uma cidade, pode ser um continente também. Tá na cara que a gente não tá na Ásia, né? Bom, é, tá na cara. E nem no Brasil. E acho que a maior verdade desse vídeo é que a gente não está mais no Brasil. Aí teve a gente que colocou assim no comentário. Ah, por que você não quer morar no Brasil? Não é isso, né? É, eu morei no Brasil quase 13 anos. Então a gente está mudando um pouco a nossa vida. A gente pode morar em outro lugar. Não é que a gente não quer um lugar, então a gente não pode morar em outro lugar, certo? Certo. Inclusive tem vários lugares que eu quero morar no Brasil. Porém a gente não consegue morar em dois lugares ao mesmo tempo, né? A gente está, tipo, tentando mudar um pouco a nossa vida. E agora a gente ainda não está no lugar que a gente vai morar. A gente está no caminho. Isso permanece um mistério. E desses mistérios interessantes, é que a gente está fazendo uma viagem, né? Várias pessoas falaram, ah, vocês estão na Itália, vocês estão na Itália. Acho que a campeã aí foi a Itália. E no último vídeo, a gente já não estava na Itália. A gente já estava na Espanha. Inclusive, uma pessoa, acho, falou Espanha e acertou. Mas ninguém falou a cidade. Então naquele vídeo a gente estava em Cadaquês. E agora a gente está em Valência. E eu acho que a pessoa fala Itália. Tem razão porque é mediterrâneo, né? Tem a cenário que vai ser bem parecido. Eu nunca tinha viajado assim na Europa. Eu também não. Então a nossa primeira viagem que a gente passou por alguns lugares está sendo muito legal, né? Muito interessante. Principalmente porque é verão aqui. E é um verãozão. Então os dias acabam bem tarde, assim. Dez horas da noite ainda tem luz, né? O pôr do sol é nove e pouco da noite. Essa aventura começou pela Holanda. Amsterdã. A gente chegou no aeroporto e pegou um trem, né? Até o centro da cidade. Sim. Eu já sabia que Amsterdã tinha muita bicicleta. Mas eu fiquei, assim, positivamente surpreso que tem mesmo muita e tem um trânsito, né? De bicicletas e é todo tipo de gente. É bem democrática, assim, a bicicleta. Falando um pouquinho antes, a gente pegou um avião, né? Com certeza. Para sair do Brasil, a gente não pegou barco, nem carro, nem trem. E acho interessante que no avião a gente conseguiu um terço para o Lu. O Lucas já sabia, né? O Lucas que solicitou. Porque é uma dica, né? Se você tem um bebê, atribui 10 quilos. Eles têm um bercinho no avião, que é uma cortesia da empresa. Sim, isso faz um total diferença da viagem. Senão vai ser, acho que, muito pior, né? Do que, do que... Saúde! Melhor fora do que dentro, né? E além disso, você tem um lugar mais confortável, né? Mais espaço para poder ficar, né? Para as pernas. Isso, isso. Então, acho que isso foi muito importante. A gente só ficou três noites, né? Então, acho que foi uma passagem, né? Foi rápido, Amsterdã. A gente passou pelas ruas do centro ali. A gente descansou também um pouco, porque a viagem foi cansativa. Sim. E o legal dessa viagem é que a gente não sabia muito bem qual ia ser o nosso roteiro. A gente tinha alguns lugares que a gente queria ir, mas a gente não sabia direitinho. E aí, quando a gente estava lá, a gente conseguiu reservar um carro. Aqui, a pessoa chama de campervan. Que é uma van alta, grande, adaptada para morar, né? Então, tem tudo dentro. Tem cama, banheiro, mesa, cozinha. E a gente viajou de Amsterdã até Munique, na Alemanha, para buscar esse carro. E para ir de Amsterdã para Munique, qual transporte a gente pegou? Claro, é trem. Oi, Lucas. Você está sendo filmado. Hello. Onde estamos? Saindo de Amsterdã. Ainda para a Alemanha. Para? Para beber cerveja. Vamos? A gente vai lá para fazer uma coisa muito interessante. Eu acho que esse é o tigrinho, a primeira vez, pegando o trem. Deixa eu ver se ele quer ver alguma coisa. Tem que ver o mundo, cara. Tem que ver o mundo. Olha. Olha lá. Olha. Olha. É a Holanda. É a Holanda. É. É, na China tem muito trem, né? É, é bem parecido com o da China. Mas na China tem mais categoria, né? A cama aqui parece maior, acho. Mais confortável. E não tem cheiro de miojo no trem. Mas atendimento é bem melhor na China. Aqui é seis camas e tem um que é uma cama, né? Basicamente, ia ser duas. É. A gente pegou um trem noturno, mas com o neném realmente foi um desafio. É, eu não dormi. É, a gente não dormiu muito bem. Mas foi legal, tipo, a experiência tudo é válida, né? E aí, como foi o camper van com uma criança, né? Porque eu lembro que uma pessoa falou, nossa, vocês por escolher viajar de motorhome com o bebê já é muito corajoso. Muita aventura, muito corajoso. Sim, sim, sim. O que você achou? Porque a gente já viajou de motorhome antes. Sem neném. Sem neném. Agora com o neném. Qual você acha a grande diferença? A diferença não é o local, é o neném, né? Porque em qualquer lugar que você estiver, você vai precisar parar e cuidar do neném. Eu acho que o maior desafio é o Luí estar em uma fase de querer movimentar. Você pode perceber. Viajar de carro, ele fica muito tempo naquele bebê conforto vendo um banco virado para trás. Ah, fica virado para trás. Sim, isso eu acho que para ele, em alguns momentos, ele não gostou muito. Mas a gente administra. Nem, nem, nem. A gente pegou o carro em Munique e foi em direção a um lago. A gente ficou num camping lá. Ali é a entrada. E agora está dando uma volta por aqui. Vendo esse montão de gente, né? Está super cheio aqui. Muito legal aqui. Isso daqui é o quê? Eu, com o meu alemão avançado, vou mostrar para vocês. Isso daqui é um Mauer Bienen, né? Que eu não tenho a menor ideia do que seja. E Ant significa E. Insect Hotel. Então é um hotel de insetos. E ali é um Nido Pirata. Ó, não, na verdade tem um Apele aqui, ó. É. Então é um lugar para Apele, será? E aqui é um cemitério de pedras coloridas? Ó, é um Stein Garten. Stein deve ser tipo pedra e Garten é jardim. Então é um jardim de pedras. É muito para crianças. Uhum. Mas para descobrir, no dia seguinte, que a gente estava indo em direção à Itália, a gente tinha que ir em direção à França, então a gente foi para o lado errado. Parece que começou a pingar alguma coisa, é engraçado, porque... É chuva, é chuva. Sério? Começou a pingar alguma coisa, os gigantes do céu estão cuspindo na gente. Ixi. Por enquanto até que tá bom. Tá fresquinho porque tá muito quente aqui. Aí a gente saiu de lá e foi em direção para a França. Foi dormir a segunda noite na beira de um outro lado. Sim, chamada Lindão. Uma cidade chamada Lindão. A gente passou muito tempo, né, viajando, tipo, na fronteira, hein. Aqui na estrada onde a gente tá é França. E esse campo aí para a direita é... Essa é a Suíça. Depois dessas árvores aí é a Suíça. Essa é a zona rural da França. Você moraria aqui? Não. Mas é lindo para passar aqui. E aqui em montanha já é bem diferente. Todo esse tipo de árvore para inverno, né, que é tipo um pinheiro, né. Mas foi legal essa viagem que a gente saiu do Lindão e foi para a França. Porque a gente não sabia. Acho que agora a chuva vai apertar, hein. Vamos lá. Gente, chuva. E aqui esse espaço é bem legal, bem silencioso. Tirando os helicópteros, que é de chanfeite. Não tinha muito de chanfeite quando a gente já estava aqui, mas aqui no centro aparentemente deu bastante. E aproveitando, né, se você quer aprender chinês comigo, não esquece, a gente tem um curso. Você pode saber mais informações aqui, clubedechinês.com.br. Bom, aí chegamos na França novamente. E a gente ficou nesse camping do Didier. Olha lá, nosso carro, nossa casa. A gente chegou no camping para passar a noite. Não tem quase nada ao redor. Mas tem uma bela mesa, um belo ambrelone, um belo bambuzal, um belo pôr do sol. Aqui está escrito em francês. E eu estou achando que eu sei falar francês, né. Porque está dizendo aqui. Bem-vindo ao camping do Molim do Guigot. O Guigot deve ser o dono do camping. Se nós somos absentos, se nós não estiver aqui, não hesite em se instalar. Se não tiver ninguém, seja bem-vindo. Resumindo. A gente vai voltar à noite. Obrigado, merci, pela sua compreensão. Anitta e Didier Michal. Ah, na verdade, eles devem ser os donos do camping. E Guigot, não sei. O cara é muito legal. E ele chegou, né, depois. Ele tem um açougue lá, né. E dirigimos até... Para Geneva. Foi aí que tudo mudou. E essa é uma das coisas mais legais de viajar de carro. Porque o roteiro muda, né. Sim. A gente ia para Lyon. Só que a gente lembrou que a gente tinha uma amiga que mora na França, mas a fronteira com a Suíça. A gente está perto da Suíça. Vamos só falar para ela que a gente está aqui. Porque ela estava no Brasil, né. Sim. A gente conheceu ela no Brasil. E ela falou que eu estou aqui também. E meu marido, que é brasileiro. Foi muito legal e a gente conheceu a Suíça. Porque a gente não ia conhecer. Mas como a gente conseguiu parar carro na casa dela, aí a gente conseguiu conhecer. Ei, tigrinha. Onde você quer ir? Para lá? Para... Aqui. Aqui, lá. Só o nosso GPS. Quando a gente está na dúvida, a gente pergunta para ele. Ele fala, vai aqui. Nesse-se. Ela mora numa cidadezinha na França, bem perto de Genebra, na Suíça. E foi bem legal o trajeto, estar chegando nessa cidadezinha. Porque a gente foi por umas estradinhas pelas montanhas. Eu percebi que era uma área de turismo de neve, né. De esqui. Inclusive, eu acho que a gente foi numa época alta de turista lá, provavelmente. É, não. Eles vão no inverno lá. Foi muito legal. A gente ficou duas noites, né. Na casa da amiga. E a gente seguiu. E a gente foi até Genebra também. Sim. Eu acho que... Fez um turismo um dia, né. Uma cidade importante da Suíça. Sede das Nações Unidas. Isso. Um lugar que eu amei, que eu percebi que é um lugar ótimo pra criar uma criança multilingue. Porque muitas pessoas que moram perto de Genebra trabalham lá. E são famílias, tipo, multinacionais. Famílias internacionais. Sim, sim, sim. Então, é bem legal. Aí, sim. A gente pegou o carro e foi até o Milau. A gente ia dormir nessa vila. Aí, é uma vilazinha mesmo. Vi que era uma vilazinha. Só que, de novo, a gente tava numa cansada no meio do caminho. E no meio do caminho tinha Milau. O Milô. É, a gente dormiu lá em um camping super legal, né. Não teve um casal orandês. E é uma cidade que é turismo de aventura na França. E eu fiquei com vontade de voltar também. Finalmente, saímos de Milau. A gente foi em direção ao mar. Porque Carcassonne, em francês, Carcassonne, tem uns castelos legais. Mas aí, a gente decidiu ir em direção ao mar mesmo. E a gente parou nessa cidade chamada Argelis-sur-Mar. A gente ficou um camping aqui nessa cidade. Sem querem, querendo. Porque essa cidade é cheia de vovôs e papais com o filhinho. Tem muitas crianças, né. Então, teve que ser uma cidade muito turística para as crianças e os pessoas mais idosos. Porque tem bastante infraestrutura. A praia é bem grande. Só que a gente queria, tipo, conhecer uma outra praia. E essa região já é Cataluna. E aí, a estrada é bem bonita. Aí, a gente continua indo pra frente. E chegamos no Cataquês. O Lucas falou, ah, pra começar no Cataquês, a mãe dessa amiga nossa indicou. Falou que é muito legal. E também, pra quem não sabe, né. É uma cidade... Onde morou o Salvador Dalí. Sim, Salvador Dalí, que é um grande personagem, né. E aí, a gente resolveu ficar nessa cidade. Inclusive, o último vídeo a gente gravou aqui. Bebendo uma aguinha, a qual eu também quero beber. Mas, olha que interessante que esse lugar que a gente tá, além de ser lindinho, ó. Ele é todo torto. Poderia ser Paraty lá no Brasil. Olha a inteligência dessa cadeira aqui, ó. A pessoa fez um pé da cadeira mais baixo do que o outro. Pra cadeira poder ficar nivelado, ficar reta na rua. Você viu se... Essa cadeira... A inteligência humana é incrível, né. E é uma vilazinha litorânea, super, super turística, né. Tinha muito turista lá. Não sabia disso. E é esse lugar que a gente tá no vídeo que a gente mostra o tigrinho. E muita gente falou, ah, é a Itália, é a Grécia. Porque as casinhas são todas brancas. E, mas não, é Espanha. Sim. Cadaquês. Sim. Gostei bastante. Sim. Ah, Sim, Sim, você escreveu seu nome aí. Ninguém. Oi, Sim, vambora. Vambora. Vamos lá, tchau. Quem não gosta de chapéu? Olha lá, eu tenho um chapéu natural. Tem gente que falou que ele tá parecendo um beetle. Bitinho, Bitinho é um apelido legal. Ó, só queria dizer o seguinte. A gente tá numa cidade que não é muito baby friendly, né. Não é muito amigável com os bebês. Tipo, aqui não dá pra passar esse carrinho. Então a gente tem um carrinho do bravo. Ahá, né. Você vê essas coazinhas de pedra aqui. Não dá pra levar o carrinho do bebê. Mas aí você vê que a gente tá bem preparado. Olha, o carrinho entra no avião. É, você concorda, né. Mas aí nisso a gente não pode ficar parando muito, porque... É pesado, né. Ó, aqui a gente tá agora na parte alta de Cadaquês. A Sissi tá ali no carrinho. Tem um nenê dormindo ali. E a gente tá bem atrás da igreja. A igreja tá por ali, né. A igreja sempre é o ponto central alto. A gente parou o carro ali, ó. Tem um estacionamento bem ali. E a gente chegou por essa estrada aqui. Essa cidade aqui não é muito amigável com motorhomes, né. Com carros grandes. Porque tem uma política bem restrita de estacionamento. E as ruas são estreitas também. Pra você passar com um carro grande. Mas tem esse estacionamento aí. É um espaço adequado. Pra parar e salvar a vida. Porque senão teria que sair fora daqui. Vim só pra passar durante o dia. É interessante viajar com o nenê. Porque a gente faz o caminho que é possível, né. Com o carrinho. Tipo, a maioria da cidade eu acho que é bem fácil. Mas essa cidade tem uma subida, descida, né. E tem uma rua de pedra. A gente tá dentro da casa da Lula. Aqui era a biblioteca dele. E essa foi a terceira calendar de Fisherman. Eles foram. Olha que interessante. No jardim tem umas fotos do Dali. Na casa dele, né. No jardim dele. E realmente, olha lá. A foto tá aqui. E ali tá a casa. Ali tá de verdade. Tem ovo pra todo lado. Parece que ele montou essa casa pensando em uma atração turística. Lembra da cadeira que eu tinha mostrado com um pé menor do que o outro? Essa daqui é o contrário, ó. Ela tem uma parte do pé virada pra trás. Justamente pra você ficar numa posição mais de relaxamento. Testa aí. Se vê se é boa. Bom? É. Podia ter uma almofada. Uma almofada. E a mais importante pode vir a página. Exatamente. Isso que eu ia falar. É. Finalmente a gente encontrou algo inspirado no Louie. Ele nem conheceu o Louie, mas ele se inspirou no Louie pra fazer isso. Tcharam! Parece ou não parece? Parece ou não parece? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Bom, pela reação dele, ele não gostou muito do bullying. Ele gostou, mas você é água. Gostou daquilo. Bom, só esse jardim já vale a visita, eu acho, né? E sabe que pra vir no jardim não precisa pagar? Acho que precisa ter espaço, mas eles deixam vir no jardim. Um jardim e uma piscina realmente muito interessantes. O sofá de boca. E vamos ali, né? Vamos passar, já que tem uma pontezinha aqui. Até aqui pode vir. Só não pode passar aqui. Pra que um guarda-sol, né? Você pode fazer um mega todo e ficar tranquilinho aqui com as suas cobras e as suas almofadas catalãs, das cores da bandeira catalã. Ali o Michelin outra vez e uma cobra que vai até ali. Essa foi a cidade de Cadaquês, aqui pertinho da França, no litoral da Espanha. E aqui tá a nossa casinha. Vamos pra próxima parada. Aí a gente já foi em direção a Testino, que é onde estamos, a Valência. A gente só parou no meio do Tarracona, que é tipo no meio. Em dois dias a gente chegou aqui e a nossa ideia é ficar mais tempo nessa cidade. E a gente tá sentindo um pouco a cidade, né? Sim, sim. E aí, enfim, o Motorhome, você tem uma data pra pegar e uma data pra devolver. A gente alugou o carro, então a nossa entrega do Motorhome foi aqui em Valência, né? Foi, mas Valência também a gente queria conhecer a cidade. A gente tá aqui faz quanto tempo? Uma semana já, né? Uma semana, sim. Deu pra conhecer bastante, eu gostei muito. É uma cidade que tem 800 mil pessoas, não é tão grande. Só que tem uma estrutura muito legal. Quando você tem a necessidade, que você percebe a estrutura. A gente tá com o nenê e tamo no ônibus aqui em Valência, na Espanha. Tem um lugar pro carrinho, mais outro lugar, mais outro lugar. Então tem três lugares no total pra cadeirantes ou carrinho de nenê. E uma parte turística muito legal também. Sim. É uma cidade mistura com coisa velha. Tipo, aqui que a gente está, é um centro, uma praça. Tipo, antes era um... Um mosteiro. Um mosteiro. Onde moravam as... As freiras. É, sim. E agora é um centro de cultura de arte contemporânea. Sim, sim, sim. E aqui tem uma parte moderna também. Que, onde a gente ficou, chama Ciudad del Arte Ciência. Ciência. Tá falando espanhol já. E isso é bem legal porque a mesma pessoa que construiu essa cidade, construiu o Museu da Manhã no Rio de Janeiro. E lá tem, tipo, muitos museus. Lá tem o Museu de Ciências. Sim. Tem um... Um teatro. Tem um cinema dentro de uma esfera. Filme projetado, assim, 360 graus. Ei, 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 ei. Não mexa aí, não. Não mexa aí, não vai cair. Ai, não, não, não. Ai, ai, que bem. Vivendo perigosamente. E tem também um aquário, né? Acho que é um dos maiores aquários aqui da Europa. A gente passou o dia nesse lugar, né? Foi muito legal. Sim. Realizou o meu sonho porque eu sempre quis ver show do golfinho. Haituan. Hã? Haituan. Ah, Haituan é golfinho em chinês? Sim, sim, Haituan. Tipo, porco do mar, na verdade. Porco do mar? É. Sempre quis ver aquele túnel de peixe. Hã? 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 Hã acho que é japonês. Hã? 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 detalhes de pra onde a gente vai, apesar de que eu acho que é meio óbvio. Até mais! Tchau, tchau!